Nesta semana, a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle ganhou um processo que durava sete anos. Ela recebeu o Domingo Espetacular em casa e falou com exclusividade o que pretende fazer com o dinheiro da herança do marido, o ator e diretor Marcos Paulo. A comemoração ao vencer um processo milionário. A justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral. Em meio às lágrimas, a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle desabafou. O Brasil tem justiça sim. Grite, grite. Pisou no seu calo? Grite. Contra fatos não há argumento. Antônia foi casada com o ator e diretor Marcos Paulo de 2006 até 2012, quando ele morreu por causa de uma embolia pulmonar. Começava aí uma batalha judicial entre Antônia e as três filhas dele. Vanessa, filha de Marcos Paulo com a modelo italiana Tina Serina, Marina, do casamento com a atriz Renata Sorrar e a caçula Giulia, que é filha de outra atriz, Flávia Alessandra. Em jogo, uma herança avaliada em mais de 30 milhões de reais. Nesta semana, em decisão unânime, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu Antônia Fontenelle como uma das herdeiras da fortuna do ator. 3 a 0, 3 a 0, como sempre foi. Como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. Mas como existe um testamento, 50% dos bens vão direto para as três filhas do ator. Já os outros 50% serão divididos entre quatro herdeiras. As três filhas de Marcos Paulo, as mesmas que estão no testamento e a mulher, Antônia Fontenelle. Ela recebeu a equipe do Domingo Espetacular em casa, no Rio de Janeiro. Antônia revelou os momentos difíceis que precisou enfrentar. Durante sete anos, eu fui esculachada. Para começar, eu era um espectro. Eu não era nem... Elas não queriam nem que eu fosse reconhecida como esposa dele. Quando você fala a elas, você... Eu falo das filhas e, obviamente, Flávia Alessandra, que fazia parte disso, porque hoje a Júlia é maior de idade. Mas antes não era. O aliado nessa batalha foi o ex-sogro, pai adotivo de Marcos Paulo, Vicente Cesso. E brigou por mim. Foi contra as netas. Isso não tem preço. E eu não convivia com o Vicente. Eu convivia com o Vicente durante uns três meses na reta final da doença do Marcos. E um mês de CTI. Eu ficava lá a noite toda e o Vicente ia e virava a noite comigo. E aí, eu acho que ele observou tudo aquilo e passou a me conhecer. Marcos Paulo escreveu o primeiro testamento antes de conhecer Antônia. Foi em 2005. No documento, deixava todos os bens para as três filhas. O ator descobriu um câncer no esôfago em 2011. Na época, Antônia Fontenelle pediu para ser retirada de herança ou qualquer documento que a beneficiasse. Queria deixar claro para o marido que não tinha interesse no dinheiro dele. Mas antes de morrer, Marcos Paulo fez um adendo ao testamento original. Na carta, expressou a vontade de que Antônia ficasse com 60% do dinheiro aplicado em investimentos, previdência e o valor disponível na conta bancária. Mas o documento não foi reconhecido em cartório, dando início à longa disputa judicial que acabou nesta semana. Eu estou numa felicidade que você não avalia. E vou te dizer, Carolina, não é só por mim. Porque a gente abre, agora a gente abre no judiciário um precedente. Para as mulheres que estão passando por isso. Em nota, as filhas de Marcos Paulo disseram que nunca se colocaram contra qualquer questão de reconhecimento de Antônia Fontenelle como companheira de seu pai. Elas justificaram dizendo que a demora na decisão judicial aconteceu porque Antônia havia pedido muito dinheiro, 60% do espólio de Marcos Paulo. E a justiça entendeu ser improcedente. Agora as filhas de Marcos Paulo dizem estar de acordo com a decisão e não pretendem recorrer da mesma. Antônia Fontenelle rebateu ponto a ponto a nota. Eu nunca briguei por 60%. Isso foi o Marcos Paulo que deixou para mim. 60% do disponível, isso quer dizer, significa 50% do que era dele, no montante. Não vamos recorrer, não vamos recorrer porque vai voltar e vai dar no mesmo. Você acha que a divisão foi justa? Seu advogado pretende recorrer de alguma forma? A divisão foi justa? Não, foi justa. O que o Marcos queria. Todas concorrem igualmente. Você entendeu? Justo. Nem mais para mim, nem mais para elas. Antônia ainda não sabe exatamente quanto vai ganhar, mas já imagina o que vai fazer com o dinheiro. O que eu quero já começar a desenhar é o centro de acolhimento de crianças com câncer. Que a gente tinha, já ajudava uma casa aqui no Rio de Janeiro e agora eu pretendo cuidar sozinha de uma, aos modos do que a gente fazia. Eu devo isso a ele, eu devo isso a mim. A justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral.